Deixe o coração do teu moreno pra tu ver Como um ferreiro faz o ferro derreter Deixe o coração do teu moreno pra tu ver Como um ferreiro faz o ferro derreter Deixe pra tu ver tua saudade Dançando leve no balé da solidão Deixe pra tu ver no desalinho O teu carinho pra curar meu coração Arruedeira te pegando de bobeira Vou chorando na futeira no patente da paixão Tudo nessa vida tem um preço Acho que mereço te perder E o teu castigo tu verás de desespero Como um ferreiro faz o ferro derreter O teu castigo tu verás de desespero Como um ferreiro faz o ferro derreter Deixe o coração do teu moreno pra tu ver Como um ferreiro faz o ferro derreter Deixe o coração do teu moreno pra tu ver Como um ferreiro faz o ferro derreter Deixe pra tu ver tua saudade Dançando leve no balé da solidão Deixe pra tu ver no desalinho O teu carinho pra curar meu coração Arruedeira te pegando de bobeira Vou chorando na futeira no patente da paixão Tudo nessa vida tem um preço Acho que mereço te perder E o teu castigo tu verás de desespero Como um ferreiro faz o ferro derreter O teu castigo tu verás de desespero Como um ferreiro faz o ferro derreter Esse é o trijo de ti Fazendo o ferro derreter De uma maneira bem diferente Segura o homem Vai mestrinho, vai Castiga nesse fóreo, menino Oi Tchau